Seguinte pessoal, neste top e rápido vídeo aqui de hoje trago pra vocês uma nova memecoin da rede Solana que foi lançada ontem Inclusive, ele está desempenhando bem após o seu lançamento, isso aqui por si só já é um grande sinal Então se você quer conhecer aí uma nova memecoin para potencialmente colocar grana no seu bolso Já vem aqui comigo pra tela do meu computador conhecer esse projeto como um todo E bem, tô aqui no site e a primeira coisa que a gente vai entender aqui é o conceito por trás desta memecoin Basicamente, a Giga Cat é a fusão definitiva de duas forças mais poderosas do ecossistema Solana A icônica cultura do gato meme, ou seja, as memecoins Cat e a energia imparável do Giga Shed Isso aqui basicamente é a união de duas potências memecoin Porque esse movimento Giga Shed aqui foi basicamente um movimento de meme Em 2017, se eu não me engano, esse camarada aqui criou um movimento junto com uma fotógrafa Onde eles basicamente definiram o que seria o ápice da masculinidade, podemos dizer assim Esse cara aqui simplesmente é a imagem do homem perfeito O cara que é bonito, rostinho quadrado, todo definido, alto, forte Esse aqui é um fisiculturista russo Ou seja, eles criaram esse movimento e o cara por si só já se tornou um meme Então a galera inclusive usa muito aquela tacinha de vinho e usa aquela estatuazinha para representar este cara aqui Quando um cara sai bem em um diálogo e tudo mais Enfim, esse cara aqui criou um movimento Então ele por si só criou um hype de uma meme nele mesmo Não uma memecoin, mas um meme sobre este movimento E aí basicamente este projeto busca unir tanto as memecats, ou seja, as memecoins gatos Com este movimento, criando assim uma potência Onde basicamente ela visa ser a memecoin mais forte da rede Solano E assim como o homem seria o ápice Esse persona aqui seria o ápice da força masculina e tudo mais Basicamente este meme busca isso Ser o ápice da força, frieza e dominância aqui Dominando todas as memecoins no ecossistema da Solano Basicamente esta é a ideia, é o conceito deste projeto Voltando então para o site, vamos conhecer aqui um pouco mais sobre esta meme Aqui não tem muito o que a gente buscar sobre ela O conceito já está dado e aqui no site a gente tem apenas algumas informações a mais Aqui um pouco do conceito, a introdução dele e tudo mais Você pode estar dando uma traduzida aqui entendendo um pouco mais Aqui tem as corretoras onde foi listado e as decks Onde foi listado e onde você pode estar negociando O decks do Jumper, Rádio, enfim Aqui mais embaixo a gente tem um pouco sobre o passo a passo de compra Aqui embaixo temos o token no microjeto Fornecimento total, total supply 1 bilhão de unidade de token E vocês sempre perguntam em todo vídeo, cadê o contrato? O contrato sempre vai estar no site por um white paper Neste caso aqui no site E vou deixar também na descrição do vídeo Lembrando, token da rede Solano Aqui tem um pouco do seu roadmap Então já listou, já lançou no mercado Então já está bem avançado aqui nessas fases Serão um total de três fases aqui E aqui a gente tem mais um pouco sobre as redes sociais do projeto Tem o Telegram Eu não vou entrar no Telegram para não pipocar de mensagem aqui Mas tem uma galera já no Telegram Então você dá uma entrada lá para acompanhar mais de perto E temos também aqui o Twitter deles Onde aqui é onde eles estão aquecendo também bastante É um projeto bem novo que foi lançado ontem Foi lançado ontem e tem aí um pouco mais de 24 horas E está zippendo bem E aqui então tem todas as atualizações Inclusive por exemplo aqui um post que eles fizeram aqui Enfim Então você entra na comunidade Vai acompanhando, vai interagindo E vai vendo tudo que eles estão desenvolvendo E aí eles vão atualizando de tudo Tipo, ah, vai listar tal dia Beleza, chegou o dia da listagem Acabamos de listar E assim por diante Inclusive esse post aqui Que basicamente era informação de onde eles iam listar Por exemplo aqui Depois das correturas Listagem na CoinMarketCap Beleza, veio esse anunciado aqui Que queria listar E logo em seguida eles listaram no CoinMarketCap Que inclusive está aqui A gente estava nessa página anterior E aqui a gente consegue acompanhar toda a questão do gráfico Então normalmente os tokens não se dão muito bem no lançamento A maioria deles, tipo, lança e derrete Eles não conseguiram lançar e se manter Isso é um bom sinal Aqui você vê as DEX que eles estão Que é que o token está listado E aqui você vai acompanhar muito mais informações Do projeto Notícias Informações Então aqui você tem basicamente tudo Aqui tem o preço dele Está baratão aqui Tem aqui a sua capitalização de mercado O volume está muito bom Mais de 1.1 milhões de dólares E por aí vai Está aqui também o contrato Que você pode dar uma verificada No seu scan Tem tudo aqui bem transparente Agora algo muito importante Que eu sempre comento Em todos os meus vídeos É que você tem que saber a diferença De um projeto que é para hype E um projeto que é para hold Hold é aquele projeto Que você vai guardar ele na sua carteira E esperar para um bom longo prazo São projetos mais sólidos E existem hypes Que é projetos de momentos Que é para você pegar o hype Colocar grana no bolso E sair Este aqui Na minha opinião É um projeto de hype Para você chegar Pegar a valorização dele Sacar lucro E sair fora Não é um projeto para hold Então você tem que ter Isso aqui muito bem definido Outro ponto muito importante Também que eu sempre comento Os nossos conteúdos Não é recomendação de investimento Eu trago aqui Oportunidades para vocês conhecerem No momento que vocês conhecem Essa oportunidade Vou então fazer análise Detalhada Minuciosa Para definir se vale a pena Para você ou não E um ponto importante Muitos projetos Para mim Vale a pena Mas quando você vai fazer A sua análise Não vale a pena para você E vice-versa também Então sempre faça a sua análise Para tomar a sua decisão pautada Na sua análise Nos seus critérios E se está na sua gestão E se está na sua gestão Não investe o dinheiro Que está fora da sua gestão Que você não pode Então conheceu o projeto Fez a sua análise Onde é que compra Eu dei uma olhada aqui Na verdade mostrei para vocês As várias opções Mas vamos aqui Por exemplo na rádio Inclusive vou deixar o link Também na descrição do vídeo Aqui basicamente É só você conectar A sua carteira Suportando a rede Solana Tendo Solana Tendo Sol Na sua carteira Beleza Conecta aqui E aqui mesmo Você só vai comprar A sua G-Cat A sua GigaCat Usando Sol E aí você já vai receber Diretamente na sua carteira Aventa Massa Lembrando que este projeto Não está em ICO Não está em fase pré-lançamento Já está lançada no mercado Você pode comprar Receber na sua carteira Guardar Esperar um pouco a valorização Ou fazer trades aqui Você quem define isso daí Então para comprar É muito simples Acesse o link Conecta a sua carteira Tem Sol Clica em comprar A quantidade que você quiser E aqui tem toda a questão De gráfico Para você ir acompanhando Toda esta movimentação Daí E deixa aqui para mim Nos comentários Se você já deu uma olhada Neste projeto Se de acordo com a sua análise É um bom projeto Para investir ou não Se você vai investir Se investiu Também deixa aí para a gente E também Se você já está lucrando Não deixe E deixe também Enquanto você está lucrando E antes de sair deste vídeo Te convido a se inscrever Aqui neste canal E ativar o sininho Das notificações Na opção Todas as notificações Para você sempre receber As notificações Dos próximos vídeos Que eu posto aqui no canal Sempre vídeo com oportunidade Como esta Então espero que você tenha gostado Esta rápida dica de hoje E nos vemos no próximo vídeo Valeu